Fala galera da Macaco Blindado, olha o que eu trouxe pra vocês, creatina da Noxus Labs, tá? Você que não conhece essa marca, essa é uma marca que eu sou um dos sócios, tá? Não sou o único dono da marca, né? Mas é uma marca que vem com a qualidade aí muito legal, apresentação muito boa também. Recentemente a gente abriu ela pra lojistas, então se você de qualquer lugar do Brasil esteja interessado em trabalhar com a Noxus Labs, onde tá tendo uma acessão muito grande no mercado, a gente inclusive zerou esse lote de creatina, que foi essa daqui, em 3 dias, tá? Que a gente fez ela com um preço absurdo, então muitos lojistas compraram e a gente acabou zerando esse lote. Foram mil unidades, foi um pequeno lote, de uma forma muito rápida. Isso foi uma creatina que eu reservei pra fazer o vídeo, que eu vou mostrar pra vocês a questão da qualidade dela com o teste de iodo e tudo mais. Então fica aí que depois da vinheta eu vou estar passando tudo pra vocês. Se você gosta de pré-treino, se você quer um pré-treino completo, com preço lá embaixo, você pode ir agora no nosso site da NX Labs e esse produto aqui foi feito exclusivamente por mim e pode estar aí na sua casa melhorando o seu resultado na musculação. Então corre agora no site, utilize o cupom PrimeiroNuke e garante já o seu desconto e o seu nuque naquele precinho. Fete grátis nas compras acima de 300 reais pra todo o Brasil. Galera, vê só, creatina pan, o que ela significa? Pure and not more. Não sei porque eu fico querendo botar os bagulhos em inglês, véi. Sou eu que escolho as paradas. Só que eu não sei, eu não sei falar inglês. Mas é porque vocês gostam, né? Porque se tivesse aqui pure e nada mais, vocês não comprava. Vocês gostam da parada gringa, a gente sabe. Só que a matéria-prima da nossa é importada também, tá galera? A gente trabalha com a matéria-prima 200 Mesh, que é uma creatina chinesa. É a creatina que bate de frente aí com a creatine. É uma das maiores marcas de creatina mundial. Se você não sabe, a China, ela é a maior detentora de toda a fabricação de creatina mundial. Não é a creatine. A creatine é uma marca alemã. Tem uma qualidade muito boa? Tem também. Mas 200 Mesh e creatine são ótimas qualidades. Não tem diferença de uma pra outra, tá? Creatina realmente, da maioria das marcas, são todas da China. A única marca que oferece creatina que não é da China, só é a Creapure, que é tudo da Alemanha. Mas se você for ver, Max Titanium, Cannibal Ink, Probiótica, tudo é 200 Mesh, galera. É a creatina que é utilizada na maioria das vezes. Vamos lá, né? Vou abrir aqui o rótulo para fazer o teste de iodo para vocês. Para vocês identificarem se o produto realmente é puro. Se ele não tem adição de nenhum amido na composição. É um teste besta, tá galera? Esse teste você consegue fazer na sua própria casa. Um iodo é em torno de R$8,00, R$10,00 na farmácia, dependendo do lugar. Mas é um teste muito importante que não deve ser desconsiderado quando você tem uma creatina muito barata, abaixo do preço do mercado. Porém, ela não informa o nível de pureza, tá? Você não sabe se a creatina é 100% pura, se ela é 96% de pureza, 94%, 80%, 70%. Então, isso daqui vai ser para você identificar que o produto não tem adição de amido. A gente vai colocar também o laudo da matéria-prima, certo? E eu vou especificar para vocês tudo, onde o produto está sendo fabricado e tudo mais. Então, vamos lá. Ela tem três lacres, tá galera? É esse lacre externo. Esse lacre aqui que é tipo daquela de tampa de água, né? De garrafa, coisa mais forte para ele ir destravando. E tem um de dentro, como vocês podem ver. Aqui, ó. Então, é um produto que basicamente aí, se você que é lojista, é impossível dele vir violado ou ter algum retorno com relação ao cliente reclamar. Pô, mas o lacre de dentro, ele tá solto. Como esse daqui tava um pouquinho solto, isso é normal, porque na hora que eu desrosqueei aqui, deve ter soltado, tá? E até mesmo da fábrica a cola não pega muito bem. Não tem condições alguma do produto ter tido algum contato externo, porque são três lacres. Não tem como você tirar o lacre externo sem abrir a tampa. E ainda tem que abrir o lacre da tampa. Galera, veja, se liga só. Eu separei uma parte aqui da creatina pan. A gente tá colocando aí em cima da nossa mesinha, mas é uma mesinha de vidro. Ela é legal para fazer esse tipo de teste, né? Que é fácil de limpar. Mas é só para vocês perceberem que eu vou colocar essa creatina aqui do lado da pan e vocês vão conseguir identificar. Não tem diferença, se você for uma pessoa leiga, de conseguir ver se o produto realmente é creatina a olho nu. Por isso que é importante você ter esse teste de iodo em casa. Porque se liga, galera. Eu vou botar aqui uma do lado da outra. Mostra aqui. Essa é a creatina pan que eu já coloquei um pouquinho aqui. Eu vou colocar essa. Tu conseguiria, rasta? Identificar qual é a creatina boa e qual é a creatina ruim. Aqui olhando a olho nu. Tu consegue ver alguma diferença? Não. Não dá para ter diferença, tá? Eu, particularmente, que trabalho com creatina há muito tempo, não teria como eu identificar que isso aqui é amido e isso aqui é creatina só olhando. Lógico que eu experimentando eu consigo identificar que esse produto aqui realmente não é um produto que se define como creatina. Até porque eu já fiz um vídeo sobre essa creatina. Mas, ó, um indivíduo leigo às vezes compra no mercado livre. Um produto que está 40% a 50% mais barato do que as demais. Você acaba vendo aí que o produto basicamente não tem diferença nenhuma. Isso aqui se trata de 100% amido, tá? Maisena, amato dextrina, como vocês quiserem chamar. Acredito que isso aqui é amido e milho puro, né? Sem adição de nada. Não tem diferença em relação à composição. Agora aqui vocês já vão ver outra coisa. Agora eu vou adicionar aqui, certo? A creatina adulterada para vocês terem uma noção de como é um produto adulterado na composição. Bem, não tem diferença. É muito difícil um cara que é leigo conseguir identificar através de olho nu essa questão, tá ligado? Não tem condições. Aqui vocês conseguem ver creatina adulterada, creatina pan. E aqui creatina pan, creatina adulterada. Vocês já sabem que o teste de iodo é simples, é. O iodo é dessa cor aqui, meio marrom, amarelado, laranja, sei lá. Geralmente, quando ele entra em contato com um produto que tem amido na composição, ele reage e fica na cor preta. Se o produto não tem amido, se tratar de um produto que não tem adição de nenhum derivado de amido, malto dextrina, maisena e etc, ele vai continuar na mesma cor do iodo. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui que a pan não se altera na presença do iodo, como vocês podem ver, tá vendo? Ela não se altera. Ó, continua do mesmo jeito. E agora eu vou colocar na adulterada. Aqui você já consegue ver que ela já está pretona. Então se trata de um produto que ele tem amido na composição, tá? Dá uma focada aí, rasta. Porque às vezes você vê um preço muito barato. E ainda assim, você fazendo esse teste de iodo, você não está salvo de o produto ser 100% idôneo. Às vezes o produto vem com a variação muito alta. 20% ou vem com menos creatina e vem com adição de algum outro aminoácido na composição. Você tem que ter bastante cautela na hora de você for escolher uma marca. Essa marca daqui, a Noxus Labs, é uma marca que ela está sobre o meu domínio. Então dificilmente pode acontecer algum erro. Claro que pode. Mas dificilmente você vai ter um produto adulterado. Você não vai ter um produto adulterado de forma proposital. É muito difícil isso acontecer, até porque é a mesma fábrica da Cannibal Inc. Então se você é uma pessoa que preza pela qualidade, a gente fabrica... É na Brasil Nutrition, tá galera? A fabricação do nosso produto. Então é do mesmo local que vem a Cannibal Inc. Variação desse produto, Tiago. A gente tem aqui o laudo, que eu vou mandar ele colocar. O laudo da matéria-prima direto da China. Só que quando o produto é envasado no Brasil, ele tem adição de dióxido de silício em algumas creatinas. No caso da gente, teve que ter adição de dióxido de silício, até porque nós somos de uma região que é bastante úmida, que é Recife. Então não tem condições de a gente fazer uma creatina sem adição desse dióxido de silício, até porque a creatina ia ficar pedrada e imprópria para o consumo. Embora muita gente consuma ainda, eu mesmo, se a creatina estiver pedrada, eu quebro e tomo. Mas querendo ou não, ninguém quer receber um produto lacrado e pedrado. Provavelmente você aí devolveria se o produto tivesse pedrado. Então, basicamente, todas as marcas utilizam dióxido de silício. Canibal Ink, a Maxitânio, Probiótica. Você vai pegar, além da Probiótica, Integral Métrica, todos utilizam dióxido de silício, tá galera? Por isso que você vê que essas creatinas têm uma variação de 97% de pureza, 95% de pureza. E isso vai acontecer provavelmente com a Pan. Mas, é aquela questão que eu digo a vocês, não há diferença nenhuma de 1 a 100% com a variação de até 95% a nível de resultado, tá? Até porque todas, basicamente, mantêm esse padrão aí de variação de 97, 96. Então, vamos esperar aí o Félix fazer o laudo da Pan. Mas, já garanto a vocês, através do laudo da marca aqui, que é uma creatina idônea, tem um preço bastante competitivo de mercado. Você pode, inclusive, ir no site da NX Labs, já garantir a sua. E ela é 300 gramas, tá por R$99,98 à vista. E você ainda utilizando o meu cupom LEAL, você tem mais desconto na creatina Pan. Vai agora no site e garante já a sua. Tamo junto, galera. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Isso não serve somente pra creatina Pan. Você pode utilizar em qualquer creatina que esteja disponível no mercado. Tenham cuidado quando vocês forem comprar em Marketplace. Esse vídeo, realmente, é pra alertar vocês que, com um teste caseiro, você consegue identificar se o produto é ruim ou não. Tiago, se esse produto aqui não reagisse e ficasse da mesma cor da Pan, através de laudo, galera, você conseguiria identificar se, ao invés de creatina, o produto teria algum outro aminoácido. Às vezes, de vez de creatina, eles colocam a arginina, que é um aminoácido mais barato. E aí, não vai ter variação porque não tem amido. Mas aí, vocês têm que ter bastante cuidado, galera. É, realmente, não tem como ficar fazendo laudo o tempo inteiro. Até porque vocês não vão gastar R$2.000,00 pra comprar uma creatina pra fazer um laudo. Então, é R$2.000,00 pra vocês aí. Porque a gente fez o laudo da Pan e gastou, em média, isso aí, R$2.000,00 na Eurofins. É caro, tá? Você fazer laudo. E é isso, velho. Confiem na marca. Eu tô dando aqui a minha cara tapa pra vocês. Não iria passar um produto de baixa qualidade me mostrando aqui pra vocês. Provavelmente, seria muito mais viável pra mim, se eu quisesse enganar vocês, colocar em marketplace e ficar caladinho e não dizer que a marca é minha. Porque se houver algum problema relacionado à marca, vocês podem me falar comigo, que eu vou estar sempre disposto pra responder todos vocês. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau, tchau.